A próxima é a música Dancing Slowly Essa daí é a que eu mais me inspirei no Eric Satie Por uma música específica dele Que é Gin... Gin... Ginopé... Ginopé... É, Ginopédia É, Ginopédia Ginopédi Algo desse jeito, não sei É muito difícil francês, cara Eu não aprendi francês Eu não aprendi, é difícil, não Mas aí eu andei pesquisando E essa música, ela... O nome dessa música, essa palavra aí, interessante Ela significa uma dança típica grega Que as pessoas dançavam nuas E aí, pensando Ah, beleza, é uma dança Essa música dele, na verdade, são três músicas que fecham um conjunto, né E aí, dos três atos, o primeiro ato Em tradução brasileirada É o Lento e Doloroso Seria o título do primeiro ato E aí, pensando nessa questão da dança, lento e doloroso Eu botei o Dancing Slowly Da minha música Que a gente vai ouvir agora Bota aí, bota aí E qualquer semelhança com a música do Satie Não é mera coincidência Pura inspiração É pura inspiração A few moments later Legal Olha que legal Cátia Polícia Muito gostosa de ouvir Clarice Sensação que dá ouvindo essa música é muito boa O Caio Me dá uma sensação de estar flutuando Eu escrevi a mesma coisa Ah, é Ilana Muito suave Traz várias memórias boas associadas Bianca Tô achando todos os nomes muito bons Isso, escolher nome Dá vontade de dançar A galera tá... gostou, né? Legal, cara Adorei as passagens de acordes Que bom O que você achou? Diga aí É... Acho que eu... Primeiramente eu concordo aí com a galera Que bom Tô feliz Tinha a mesma coisa Essa... Acho que... Acho que tá boa a... A ordem Eu não sei como é que são as próximas Mas... Tá boa a ordem Ela vem... Ela dá uma levantada Depois da última Que era mais... A melancólica Mais melancólica Essa deu um... Essa solucionou Aquela melancolia Assim, um pouco Dá um clima bem de sonho Nessa É... E a inspiração do Satie Tá aí, né? Tá bem aí Dá pra ouvir bem É... Aí também rolou um... Um Pink Floyd O Satie... Boa O Satie... Passou na casa do Pink Floyd Ouvir um pouco de música Tomou um chazinho, né? Tomou um chazinho do Pink Floyd É... É... Essa daí você já tava lá em Bueno? Como é que é? Tava lá Tava lá Ela... Ela desde o início eu tava lá Essa música Ela é um... Um morrinho com gramado É... Um morrinho gramado Essa é... Essa é a vista de Bueno Brandão É... É... Dá pra ver essa... Dá pra ver essa vista na música Ela é muito trilha, cara Muito trilha sonora Ela tem tudo a ver Assim... Acho que todas tem Mas essa... Tá bem próximo Do que todo mundo entende Como uma trilha sonora Mais... Mais... Assim... Fantástica Manjeira E... E nessa eu senti Que a batida Ela toma um... Ela tá aí Mas ela fica Totalmente segundo plano Uhum Não é uma batida Não é um loop Em cima de uma batida Ela é uma batida Escondida embaixo De um... De uma música mesmo Ela ajuda um pouco A dar... A crescer ali No momento, né Ela dá um suporte Mas ela não... Ela... Não... Não brilha Maneiro Legal E os crescendos Todos Tá bem legal Essa acho que foi a que Agora Favorita Ah, é? Pô, legal Eu tô com uma pira Em sonho, né Uhum Eu tô com uma pira Em sonho Ela... Sugere um estado De sonho Sim Ela sugere Um estado de sonho Uma coisa meio Fantástica até, né É... Então eu acho que Ela é mais pra dançar Assim... Estilo... Xiriro, sabe Dançar meio na... Voando Na nuvem É Legal É, até a Bianca falou A paisagem da casa Da minha tia Exatamente Quem... Quem não sabe A tia da Bianca Tem uma casa Em Buenobrandão Assim, a casa Fantástica Da... A vista é pra um vale Você vê até As cidades Próximas Assim Bem à distância Só o clarinho De noite, né Você vê só as luzes A paisagem bem O morrinho Com os matos Com o que você falou, né É... Dá pra ouvir Essa paisagem Maneiro Legal Maravilha Na próxima Boa